Agora, Adriana, também há aquela situação em que há o comodismo, né? Como o portador de deficiência pode receber o benefício do INSS, muitas vezes a família acha que é mais fácil continuar recebendo benefício do que colocar aquele deficiente no mercado de trabalho. Também há essa situação. Alessandra, vamos colocar com muito cuidado, eu não diria comodismo, eu diria falta de recursos. Então, o único recurso que essas famílias têm, muitas vezes, é o benefício. Então, nós não podemos falar que eles são acomodados. É que eles vêm de um histórico de desabrigo, de desamparo. Então, o único amparo é o benefício. E o medo pela insuficiência financeira, o medo de abrir mão do benefício em pró da colocação no mercado de trabalho, muitas vezes impede que as pessoas venham para essa colocação, para essa vaga. Tá certo. Bem, e quem pode participar desse evento? Bom, todas as pessoas de Aracatuba e região, nós estamos fazendo um trabalho de divulgação muito grande. Todas estão, assim, convidadas a participar e serão muito bem-vindas. Vai ser no SENAC, vai ser no período da manhã, das 8h ao meio-dia, nessa quinta, dia 18h. E nós queremos, assim, trazer todas as pessoas que queiram participar, não só no sentido de ouvir o que o João Franco vai dizer, mas também de perguntar, de discutir, de dar a sua opinião. Nós vamos fazer um fórum realmente como deve ser um fórum. Deve ser discutido, deve ser perguntado. E assim vai. E é por isso que nós estamos aqui. Então, vai ser na quinta-feira, das 8h ao meio-dia, lá no SENAC. Lá no SENAC. Que fica na Avenida João Ruda Brasil, número 500. 500. É preciso se inscrever antecipadamente? Nós vamos receber inscrições no dia, no horário, vem um pouquinho mais cedo. Mas se a pessoa precisar, quiser já chegar, pode ir no SENAC, na parte, no setor de atendimento, lá, pessoalmente fazer a sua inscrição. Certo. Bem, e quais serão os temas que vocês vão debater no dia? Nós vamos debater a questão da educação, a questão da escola, como é que as pessoas, que essas famílias, as dificuldades que elas encontram em encontrar uma escola, encontrar um profissional que esteja, assim, realmente com vontade de estar junto com essas crianças aí e respeitar essa limitação, né? Nós vamos falar também sobre o mercado de trabalho, sobre a acessibilidade, sobre a questão do planejamento de uma cidade para ter uma acessibilidade para essa pessoa com deficiência e também a questão da família. E quem vai participar do fórum, Edna, como palestrante? Isso, o João Franco, que ele já esteve conosco em março, né, deste ano, que foi a partir deste fórum que surgiu a comissão. O João Franco vem de Adamantina para estar junto com a gente nessa quinta. Ele é psicólogo. Psicólogo. Isso. Ele é mestre na área e também acessora os para-atletas nas para-olimpíadas. Isso. Ah, correto. Então tem aí uma bagagem excelente. Ele quebra, sim, alguns paradigmas com relação à deficiência da pessoa. Tá certo. Bem, você citou uma comissão. Que comissão é essa? É uma comissão que foi formada justamente nesse fórum de março e essa comissão vai ser apresentada no dia do fórum. Essa comissão é a comissão que surgiu da rede social Aracatuba e essa comissão, Alessandra, ela vai trabalhar exatamente projetos todos voltados à pessoa com deficiência, combate à exclusão. Quem integra essa comissão, Adriana? Olha, a comissão é integrada por pessoas, cidadãos, pais de pessoas com deficiência e próprias pessoas com deficiência. Ela tem aí a participação de representantes de ONGs, como a DEFA, não é? E ela, justamente como a Edna disse, tem esse objetivo de desenvolver projetos para a inclusão social e profissional da pessoa com deficiência. E quem quiser mais informações, quem quiser participar da comissão, é possível? Pode. E tem algum, tá? Claro. Isso, pode ligar no SENAC, no 3117-1000, falar com a Adriana ou com a Edna, que aí nós resolvemos com a pessoa para ela vir, para a gente conversar. 3117-1000. Isso. Certo. Adriana, e como é que se avalia a inclusão em Aracatuba? Olha, nós percebemos uma dificuldade educacional na inserção da criança, ainda existe uma dificuldade. Também vejo um esforço muito grande para as pessoas entenderem a questão da deficiência e estarem inserindo. Mas a formação, o preconceito, ele vem de décadas, de milênios, para se dizer assim. Lá na Roma Antiga, a gente encontra aí a forma desumana com que eram tratadas. Hoje não. Hoje existe um empenho educacional, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela prevê a inclusão dessa pessoa e nós estamos num processo de inclusão na educação que ainda não está em nível de excelência, mas ele está acontecendo. A inclusão é para que as crianças e os adolescentes e os adultos estejam dividindo o mesmo ambiente dentro das suas condições. E essa aceitação é importante que ocorra. Então há um movimento. Isso tanto na educação, quanto também no mercado de trabalho, em outras áreas. Isso. A educação forma a pessoa com deficiência. Ela tem que formar para a vida. Então ela tem que ser aceita para a vida. E a consequência é a inserção no mercado de trabalho. Uma boa formação humana, educacional, profissional, com consequente inserção no profissional. Tá certo. Então vamos repetir? O fórum vai ser realizado na quinta-feira, das 8h ao meio-dia, lá no Senac. E todo mundo está convidado. A participação é gratuita, não precisa se inscrever previamente, é só chegar e participar. Isso. Tá certo. E o Senac fica na Avenida João Arruda Brasil, número 500. Perfeito. Mais informações? Um telefone para contato? 31 17 1000. 31 17 1000. Meninas, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. E fica aí o convite para a população. Ok, muito obrigada. Obrigada. Um ótimo dia para vocês. Obrigada. 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 E aí E aí E aí E aí